Se eu te dissesse ontem que Francis enganou a carreta desgovernada, perderia os dois primeiros rounds, mas bateria Siril Gane nos três seguintes, você provavelmente duvidaria. Se eu adicionasse que a vitória do pugilista seria 100% graças à luta agarrada ao jiu-jitsu, você provavelmente me chamaria de maluco. Mas essa é a grande beleza do MMA, o esporte mais imprevisível do mundo, porque foi assim contra qualquer tipo de prognóstico que Francis enganou e espremeu o resultado do UFC 270 desse sábado. Os primeiros 10 minutos do Camarones, aliás, foram desastrosos. Até entendi a ideia do Eric Niksik, treinador principal do Extreme Culture. Ele não queria que enganou tentasse acompanhar a movimentação do Gane, o perseguisse no octógono, exatamente para não cansar, porque a batalha podia ser longa. Só que não surtiu o efeito desejado. Pelo contrário, enganou acabou virando refém dessa movimentação, aplicada por um adversário mais rápido e com cardápio de golpes e ângulos bem mais vastos. Enganou, então, virou alvo fixo, enquanto o francês, incursão após incursão, no famoso bate-sai e esfaqueando o bicho, jab após jab, chute após chute. A situação era desesperadora. Gane 2x0, enganou já com a boca aberta, respirando pesado, puxando o ar, sem praticamente ter tocado no adversário. Foi exatamente no momento em que tudo indicava um passeio no parque do campeão interino, porque aquela janela de oportunidade de 10 minutos, enquanto o enganou tá mais forte, passou, que a solução apareceu. E 100% na surpresa. Porque num dos chutes do Gane no terceiro round, o enganou, que ainda não tinha tentado a queda, catou a perna e cravou o rival no chão já de guarda passada. E ali, meu camarada, se a diferença entre os níveis de jiu-jitsu não for grotesca, e não era, são 120 quilos por cima e com o ombro afundado na sua cara. Gane mal conseguiu mexer o branco do olho, e isso foi suficiente. Round pull enganou. 2x1 no placar. O mais legal foi a surpresa dos corners no intervalo. A gente viu claramente que os caras não esperavam aquilo, mas como deu certo, pediram mais do mesmo. O round 4 mal começou, enganou já forçou o clinch e fez a diferença de peso e força valer. Que é dão e mais um round trabalhando por cima. Dessa vez, o Gane até conseguiu sair bem o quadril e levantou, mas caiu de novo. 2x2 no placar e caminho claro pra vitória pro enganou. Gane precisava ficar de pé no quinto round. Agora, se o camarones adaptou, cavou o fundo e encontrou a solução, o francês foi pelo mesmo caminho. Assim que começou o quinto round, não esperou a iniciativa do adversário, partiu pra cima, entrou nas pernas e ele conseguiu a queda. Pronto, novamente tudo indicava a fatura liquidada. Com as costas chapadas no chão, o enganou parecia morto, sem qualquer energia pra sair dali. Era só uma questão do Gane manter a posição por mais 3 minutos. No migué que seja, dando 2 ou 3 soquinhos. Só que aí rolou o pulo do gato, o momento que definiu a luta. Seja por excesso de ambição ou por pura inexperiência, afinal, o Gane só tem 4 anos de MMA. O cara cresceu o olho na perna esquerda do enganou, que de fato tava apontada pro céu, fora de posição. Ele jogou o peso do seu corpo pra direita e sentou pra atacar essa perna. No mesmo instante em que sentiu o adversário tirando peso, ficando leve por cima, enganou, fez o movimento com as pernas ali da tesourinha. Um movimento básico do jiu-jitsu que se aprende ainda na faixa branca. Raspou e inverteu a posição. Eu não posso botar esse movimento aqui no vídeo, senão leva o strike do UFC. Mas pra quem quiser assistir, tá lá em câmera lenta no meu Twitter. Renato Rebello, com L só, 06. Na transmissão em inglês, Daniel Cormier foi a loucura. Começou a gritar de novo e de novo. Não, não, isso não faz sentido pro Cyril Gane. Detalhe, enquanto levantava, enganou ainda imediatamente cravou o seu pé esquerdo no chão. O que inviabilizou totalmente o ataque ao pé. Timing perfeito. 120 quilos por cima, depois de 23 minutos de prosa, e Cyril Gane não levantou mais. Ou seja, aquele ataque ao pé custou a sua invencibilidade no MMA e o cinturão unificado. Depois disso, os memes começaram a inundar as redes sociais. Francis Nurmagomedov usando a papaca de um lado, Francisco Gracie, o melhor jiu-jitsu do UFC, superando o Charles Dubronx do outro. Já John Jones, como não poderia deixar de ser, apareceu pra dizer primeiro o seguinte, abre aspas. Se esse é o auge de pesos pesados lutando, estou animado. Tenho mais alguns recordes pra quebrar. E depois, pra ser ainda mais direto ao ponto e elegante, abre aspas. No final do dia, vou f*** desses dois. Sobre Gane, meus amigos, esse cara não vai a lugar algum. Tem 31 anos e perdeu hoje por pequenos detalhes muito fáceis de serem consertados. Vai crescer no MMA e com mais uma ou duas vitórias terá o Tyroshot de novo. É até bem fácil cravar aqui que o Gane um dia vai ser campeão. É só questão de tempo. É sintomático. Ele esteve mais tempo no cage do que todos os adversários do Predador nos últimos quatro anos somados. É outro pedigree de adversário. Sobre o enganou, vale considerar que ele estava com o ligamento do joelho rompido, o que certamente atrapalhou na movimentação. Ele até disse na coletiva de imprensa que vai precisar de cirurgia. Agora, o mais curioso disso tudo foi que o menino Dana White não foi botar o cinturão nele no octógono. Quem acabou botando foi o matchmaker Mickey Maynard. E também não apareceu na coletiva de imprensa. O careca pode ter tido uma dor de barriga ali súbita e incapacitante? Pode, mas o timing dá pano pra manga. Eles tretaram, o enganou venceu, o contrato expirou e ele não apareceu. Parece uma sequência lógica. O africano terminou a entrevista com o Joe Rogan confirmando que ele vai sim lutar boxe cedo ou tarde. E ele também não volta para o octógono pelos 600 mil dólares que fez hoje. Ele até expandiu sobre isso na coletiva, disse que não se sente um homem livre dentro do UFC e não acha que foi bem tratado pela empresa. Vamos lá, ainda que o pay-per-view de hoje não tenha vendido bem e enganou também, não tirou onda, o meu palpite é que Dana White vai abrir a carteira pra mantê-lo. O encontro com o John Jones na sequência, aliás, é a desculpa perfeita pra isso, né? Essa é uma das maiores, se não a maior luta possível pra 2022. A demanda é gigante e o enganou também merece. Se der a lógica, então faz enganou vs. Jones, Gunn vs. Miotic, no mesmo evento de preferência. O medo, claro, é de nada disso acontecer e 2022 ficar marcado como um ano de litígio no peso pesado. Enganou não volta, John Jones não aparece, enfim, vamos torcer contra tudo isso, que se acertem. Mas como sempre, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre Francis Enganou vs. Cyril Gunn? É uma rivalidade que tem tudo pra ganhar muitos capítulos, como Davidson Figueiredo e Brandon Moreno? Ou não? O Predador achou uma forma, né? A luta agarrada de neutralizar o Gunn? O Gunn não tem tanta margem pra crescimento assim? O que vocês viram, né? Teve alguma coisa muito diferente do que eu vi? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Quem puder deixar o joinha aqui embaixo, eu agradeço bastante. É assim que a palavra do Sexto Round circula pelo YouTube. E quem quiser nos ajudar ainda mais, considere virar membro. Você tá concorrendo a cinco camisas do Sexto Round todo mês. Participa do nosso conteúdo, né? Tem acesso à live dos membros. Também tem acesso a outros vídeos exclusivos aqui no canal. É bem legal. E desse UFC 270 rolaram três resenhas no total. O Carrano falou sobre a luta do Michel Pereira. E eu também falei, claro, sobre Davidson Figueiredo vs. Brandon Moreno. Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.